Na época chuvosa, crê-se a preocupação dos moradores do bairro em Aurírio que vivem nas zonas mais baixas. Preocupação patente no olhar de munícipes que viram parte de suas residências ser arrastada pela corrente das águas. A força das águas condicionou a criação de uma cratera de proporções preocupantes, motivos suficientes para que os pais preocupem-se com os filhos que se fazem a este local para brincar. O Conselho Municipal de Chimoio, ao perceber-se da situação, prontamente alocou uma equipe de trabalho ao terreno. Esta é uma zona crítica em que os moradores apresentaram sua preocupação ao Conselho Municipal e, mediante ao executivo de João Ferreira, mandou uma equipe cá para poder fazer a análise e viu-se como podiam registrar e que a situação estava muito crítica, porque tratava-se de uma erosão já numa fase muito avançada. Estamos a falar de uma cratera de uma largura de 4 metros, com cerca de 60, uma extensão de 60 a 70 metros, o que dificultava, de certo modo, atravessar os cidadãos dos munícipes deste bairro de um ponto para o outro. Então, com a pronta intervenção do Conselho Municipal, nós conseguimos minimizar ou mesmo resolver este problema e notar-se uma satisfação por parte da população. e pronto, este é o nosso trabalho para poder trabalhar para que haja uma melhor qualidade de vida para os munícipes. Esta ação agrada, em grande medida, os moradores de Inhauriri. Hoje, os problemas dos munícipes de Inhauriri estão minimizados. CERNICAS PEDRO DE INHAURS CERNICAS PEDRO DE INHAURS Obrigado.